Boa tarde, me chamo Renilda, educadora da Facilidade Paulista e boa tarde a Deus. Essa tarde nós vamos dar uma breve explicação de como que monta uma bonequinha de macramenta com fio de barbante, mais ou menos 80 centímetros. Para medir o barbante, para quem não tem uma fita métrica, é bem prático, é só você fazer essa medida do seu braço, dá uma média de 80 centímetros. Você vai pegar esse fio de 80 centímetros, dobrar ao meio, para você poder trabalhar. Aqui já está passado, começado a montar a cabeça da boneca. Nós vamos terminar essa cabeça com nó de gravata. É um nó simples, rápido, nó de gravata. Pode ser usado qualquer fio, fio para crochê, barbante encerado, até viés. Fita de cetim. Qualquer fio dá para fazer o trabalho de macramenta. Pronto, agora vamos fechar o rosto da boneca. com o novo pestonete, o fio que vai ser laçado, vem por cima e o fio a fazer a laçada, vem por baixo. Bem apertadinho, bem apertadinho, bem juntinho da cabeça, duas vezes, vai fazer essa laçada duas vezes. Bem apertadinho, o lado esquerdo é a mesma coisa, vai puxando, vai arrumando, porque vai ficando mais grosso. Com todos os fios, tem que pegar todos os fios, tem que pegar todos os fios, terminou, junta o fio com esse montinho, vem com o próximo fio. Por cima, por cima, por baixo. Duas vezes. E pronto. Aqui, nós vamos fazer o pescocinho, tirar dois fios para o bracinho, separar dois fios para o braço e o restante. Aqui, nós vamos amarrar, para fazer o pescoço, com nó duplo, nó duplo. Fecha bem, aperta bem, e vai na segunda. É uma laçada para a direita e outra para a esquerda. Vamos fazer mais uma vez, para ficar com o pescocinho mais compridinho, que dá até para pôr um colarzinho nela. Nó duplo, porque é uma vez para a direita, e a outra para a esquerda. Pronto. Aqui está a cabeça e o pescocinho da boneca. Aqui, já tem uma saia começada. Vamos para a saia, separando sempre o fio dos braços. O corpo, primeiro o corpo, é festonete. Está quase pronto. Nós vamos fazer. O do festonete. Que são umas laçadas. Ó. Com todos os fios, você vai pegando um por um. E vai. Opa. 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 Pronto. O outro lado. Sempre um. Bem encostadinho. Tem que puxar bem o fio. E fazer bem encostado. É como se estivesse amarrando. Só que você puxar um lacinho para cá, outro para lá. Não. Você segura um fio. E o outro você puxa. É uma laçada. Amarrou. Virou. Uma laçada. Duas vezes. Mais uma. Mais um fio. E pronto. Daqui. Vamos fazer a saia. Aqui dá para o corpo. Tem uma bonequinha que o corpo, que a saia vem direto. Sem o corpo. Você vai, pode ser que você ache na internet, uma boneca sem esse corpinho. Ela vem direto para a saia. Como é o mesmo ponto, eu vou direto aqui. Já montando a saia. Nesse é diferente. Vai pegar e fazer o nó duplo com quatro fios. Dois no meio. E um de cada lado. Sem apertar muito. Sem apertar muito agora. Ficando assim. Mais um. Vai fazendo esses lacinhos, esses nó, até a altura que você deseja da saia. Pode fazer a maçã é bem comprida. Esse aqui nós vamos casar. Cuidado. Esse aqui fica bem compridinho. Vamos colocar aqui no ovo. Vamos colocar aqui no ovo. Vamos colocar aqui no ovo. E aqui, sucessivamente. Você vai fazer a saia do comprimento que você quiser. Ela vai ficar assim. Ela pode ficar mais devazê. Dependendo do quanto você vai abrir o ponto. Ela abre um pouquinho mais. Agora você vai ver aqui alguns bonequinhos que viram feitos com o ponto de macamê. Aqui está uma baianinha. Um menininho. Tem uma gravatinha. Pode pôr um acessório no seu boneco. Uma cabeça de serpente. O nosso dinossauro. Tem umas corujinhas. E agora aqui, esse trabalho. E em alguns estados aqui do Brasil, eles não chamam isso aqui de macamê. É o abróleo. É o abróleo. Mas é o mesmo método de montagem do macamê. Só fio. Só com a mão. Você vai sempre estar amarrando, separando o desenho que você quiser e vai amarrando. Um puxa-sapo, com fieira, algumas bolsas, dá para montar a bolsa, sacola, opa, e franja para toalha. E assim nós terminamos nosso trabalhinho de hoje. Espero que todos tenham gostado. Muito obrigado. Até uma próxima. Tchau. 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 Tchau, tchau. Tchau. A CIDADE NO BRASIL